Olá a vocês, seja muito bem-vindo ao Papo Cloud, eu sou o Vinícius Ferro e nesse episódio vamos falar sobre segurança pública ou vigilância com inteligência mais avançada. Não sei, eu estou com certa dificuldade de definir o tema desse episódio aqui, mas o meu convidado tem como missão na empresa, que eu destaquei aqui, que vai ficar com a minha colinha, de tornar as ruas, bairros e cidades e lugares transparentes e inteligentes. É uma missão bastante audaciosa e diferente do que a gente vê nesse grande mercado sobre inteligência de monitoramento. Mas o meu convidado é o Otávio Costa Miranda, cofundador da Gabriel. Otávio, seja muito bem-vindo aqui ao Papo Cloud. Prazer, Vinícius, é um prazer conversar com você e com toda a nossa audiência hoje. Vamos que vamos. Otávio, eu destaquei aqui na missão da Gabriel porque eu achei bem curioso, né, tornar as ruas e bairros e cidades lugares transparentes e inteligentes. Normalmente é uma pegada um pouquinho diferente, né, se tornar mais seguro, mais alerta, com um milhão de sensores, mas você tem aqui uma missão que mostra que vai além desses indicadores mais técnicos. Eu queria começar, que você pudesse explicar um pouquinho do surgimento da Gabriel e como é que essa missão surgiu junto com essa visão bem diferenciada, por favor. Maravilha, né, é um super prazer estar conversando e contar um pouquinho da história e origens da Gabriel. Eu acho que a forma mais fácil da gente responder a sua pergunta é a gente falar um pouco sobre de onde a Gabriel veio. Quando a gente pensa na indústria de segurança, eu sempre gosto de convidar o ouvinte a fazer uma pequena jornada, né, do momento em que você acorda até a hora em que você volta pra casa dentro do seu dia comum. Quando você acorda e você sai de casa, você provavelmente trancou a sua casa com uma fechadura eletrônica. Talvez você tenha ali dentro algum sistema de alarme pra caso o local seja aberto sem o seu consentimento. Se você mora em um prédio, você caminhou pelo corredor, você se deparou com uma câmera ali dentro ou em um elevador. Em algum momento você cruzou a portaria, você deu o bom dia pro seu porteiro, que tá olhando pra uma tela, que o faz enxergar algumas câmeras, talvez uma dezena delas. Quando você cruza a grade do seu prédio, você vai estar passando por baixo de uma cerca elétrica ou uma cerca eletrônica. Quando você olha pra trás, você vê na porta do seu prédio um selo de qual é a empresa que suporta hoje uma, pelo menos, ou quiçá todas as atividades que eu mencionei anteriormente. Você caminha até a esquina da sua quadra, você vê ali um vigia ou uma guarita, ou um ombrelone com alguém embaixo, e por cada prédio que você passa e você olha pro lado, pra cada casa, loja que você passa e olha pro outro, você vai sempre acabar interagindo com mais um conjunto de produtos e funções mais ou menos parecido com o que existe dentro do lugar em que você habita. Essa história inteira conflui pra onde? Tudo que eu falei até aqui é a indústria de segurança tradicional, como ela funciona, como ela se comporta e como você paga por isso, inclusive. Então, cada uma dessas coisas que eu mencionei, da câmera, ao alarme, ao porteiro, ao vigia, às empresas, tudo isso faz parte de um grande custo que você hoje paga de forma advertida ou inadvertida. Múltiplas vezes, você, por não olhar a descrição de tudo que está embutido no seu condomínio, você acaba por não saber o quanto você gasta numa base mensal pra você preservar o seu direito de ir e vir. A diferença é que mesmo todo mundo pagando por tudo isso, a nossa estimativa hoje, é que a indústria de segurança, ela movimenta no Brasil sozinha alguma coisa ali entre 30 e 40 bilhões de reais por ano. E quando a gente olha pra 30, 40 bilhões de reais por ano, isso basicamente falando da indústria condominal de segurança. E sem a gente entrar, por exemplo, nas casas, nos grandes centros de distribuição, essa conta, ela inclusive é bem mais alta. A indústria de segurança é aquelas poucas que crescem a duplo disto ano contra ano. Ela está, há mais de uma década, crescendo mais de 10% ao ano. Ou seja, além de ser uma indústria de crescimento bastante rápido, é uma indústria de muita concentração. Cada dia que passa, cada nova solução que surge, o conjunto de empresas que tem o selo na porta do seu prédio distribui mais uma coisa pra te matar de ansiedade. O que eu digo pra te matar de ansiedade? Porque a indústria de segurança, ela funciona de forma reversa à própria missão. Ela, ao invés de te garantir a percepção de tranquilidade e paz de espírito, ela, na verdade, te dá uma outra coisa. Ela te vende o problema pra te vender a solução junto. Entra aí uma grande dificuldade, porque tudo que eu falei até agora são sobre as soluções que as pessoas compram. O que a gente não falou em nenhum momento é sobre polícia. Que, na prática, num país como o Brasil, é quem tem a autoridade e o monopólio do uso da força pra fins de coação, investigação, julgamento, prisão. Tudo isso cabe ao poder público realizar, e não a empresas privadas. Quando a gente fala sobre isso, então, tudo que as pessoas pagam, na média, pra preservar a própria segurança não conflui pra um aumento qualitativo do trabalho. Aumento não, pra uma maior eficiência, um ganho qualitativo no trabalho realizado pelas polícias. Que também, por conta própria no Brasil, sozinhas, elas movimentam um orçamento superior a 100 bilhões de reais por ano. É um volume muito grande quando você soma só as secretarias de segurança pública de cada estado em todo o Brasil. Isso não conta, por exemplo, com todas as cidades que decidem contratar e comprar os seus próprios sistemas, o que o governo federal também gasta com segurança pública em nível nacional e por aí vai. Ou seja, as cifras, elas são muito multibilionárias do Brasil em relação a quanto a indústria como um todo morre. O que é o problema aqui, então, que a gente plotou desde o começo na Gabriel? Era que existia, então, uma necessidade de que alguma empresa fornecesse algum perfil de solução que integrasse o gasto privado com o investimento público em segurança. Esse aqui é o primeiro ponto. E, naturalmente, o que a gente entendeu é que, talvez, a grande zona de não presença de algum ator dominante era justamente entre onde está uma viatura de polícia e onde estava você quando o problema acontece. Esse lugar se chama rua. Então, a gente conhecer e entender a natureza do que acontece nos espaços públicos, nós entendemos que é a forma mais simples de você conseguir ter um grande salto qualitativo em relação a como as ruas também se tornam lugares mais seguros. Por quê? Porque quando a gente olha para uma rua, uma quadra, como outra qualquer, o desafio contido ali é, enquanto a gente conversa, qualquer pessoa hoje que é a nossa ouvinte ou que nos assiste no YouTube está olhando para uma tela. Enquanto você olha para essa tela, eu te faço alguns questionamentos. Quantos carros passaram na porta da sua casa ou do seu trabalho, ou onde quer que você esteja? Durante nos últimos cinco minutos, ou dez minutos, ou uma hora. Desses carros, quantos deles eram um Hyundai Creta na cor branca? Quantos deles foram fabricados até 2021? Quantas placas desses carros eram placas de veículos envolvidos em outros crimes ou de veículos procurados pelas autoridades? A resposta é que nós não sabemos nem da mais simples a mais complexa de todas essas respostas. A rua, ela contém o maior manancial de informações desestruturadas do planeta Terra. Vale não só para o Brasil, mas vale para qualquer grande cidade e qualquer lugar do mundo. O nosso desafio, no fim, é que a partir da compreensão e da estruturação dos dados desestruturados em vias públicas, que nós temos, então, a capacidade de compreender a taxonomia do que acontece em qualquer lugar, quando nós não estamos olhando. E justamente esse poder de ver por você, ele permite que você, enquanto um consumidor privado de uma solução privada de segurança, você se conecta em rede a todos os outros usuários da Gabriel. Essa rede é construída a partir da entrega do Camaleão 2, que é o nosso dispositivo, que é composto por um par de câmeras e um pequeno computador por trás dele, e a gente em cada rua tenha os veículos compreendidos, com a total anonimização de dados pessoais e privados e individuais. Então, nós temos a versão, a pauta de reconhecimento facial, nós não a realizamos, nós não somos favoráveis, pelo contrário, somos bastante contrários, o que é enriquecimento individual de informações, de tal forma que a nossa busca é pelo entendimento do que são informações genuinamente públicas, como, por exemplo, dados veiculares, fluxo de veículos e pessoas, e não as pessoas em si ou os proprietários dos veículos. Ao fazer isso, a gente ganha a capacidade de responder a todas essas perguntas que eu acabei de fazer. Quando a gente lê uma placa, a gente consegue saber, a partir da identificação dela, por onde essa placa andou, se ela pertence a algum... Perdão, se ela é envolvida em algum outro tipo de crime já plotado pela Gabriel em denúncias anteriores de moradores ou demandas anteriores da polícia, ela permite que, em uma alta velocidade, quando algum registro de ocorrência é feito junto à polícia, que as poucas informações que são possuídas ali, elas são automaticamente linkadas. A imagem do fato e a placa do veículo envolvido, está a forma que a gente possa ler, por onde esse veículo andou nos últimos sete dias, sete semanas, muitos meses para trás, e para que a gente possa entender a natureza de como o crime acontece. Isso, por si só, é sobre como a gente usa ferramentas de inteligência para a gente construir transparência nas vias públicas que se integram a você, usuário, na palma da sua mão e a você, não usuário, via o poder público, que é um grande parceiro e um grande usuário. Nosso desejo, a partir daí, é o de resolver, de uma vez por todas, o desafio de segurança pública enquanto uma ferramenta para uso por parte das autoridades públicas, e não enquanto o responsável por, de fato, solucionar o que é uma atribuição exclusiva do poder público. Cara, você apresentou um cenário extremamente complexo, Otávio, e eu fiquei imaginando aqui, como é que você, então, desenvolve um barramento ou, então, uma estrutura que conecte atores tão particulares, que você citou aí, por exemplo, a iniciativa pública e a iniciativa privada. Cada um tem um conjunto de interesses, cada um também tem a sua velocidade de investimento e a sua capacidade de investimento, mas o uso da força, o emprego do fazer justiça está muito direcionado a um, ainda bem que a um, é uma iniciativa bem específica, que é a iniciativa pública, mas como é que você consegue conectar esses atores tão distintos e criar um propósito, fazer agregação de valor mesmo, que uma informação esteja em um ambiente, vá para onde um destino mais significativo? A gente aprendeu muito disso olhando para o que era a lógica do poder público para a construção de um sistema único de segurança pública. Quando a gente fala de um sistema único, de qualquer coisa, pode ser de saúde, de segurança, educação, independentemente da pauta ou agenda, a lógica de um sistema único, ela parte de um princípio de um repositório único de informações, onde você possa, de forma centralizada, compreender a natureza de todos os fatos, de tal forma que um dado não se hospede um silo, em que você precisa fazer um exercício de ligar múltiplos silos para poder remontar uma história completa. Seja porque alguém foi bem sucedido na escola, ou seja porque um paciente foi bem ou mal em um tratamento, ou naturalmente, de como um crime acontece. Quando a gente olha para uma lógica de sistema único, o nosso trabalho foi o de construir, então, uma plataforma única de comum uso por parte de qualquer um que a demande. Então, nós construímos o que a gente chama de Gabriel OS, que é o sistema operacional da Gabriel, ainda em construção, ele é complexo, ele tem um conjunto grande de módulos a serem entregues ao longo do tempo, mas que ele permite que ele seja uma base única de consumo, por exemplo, de até agora, imagens e dados e estatísticas criminais por parte de qualquer ente do poder público conveniado a Gabriel. Dessa forma, Gabriel, enquanto uma ferramenta, ela passa a ser, talvez, a ferramenta com a maior densidade, maior volume de imagens, com o maior histórico de imagens pregressas também, assim como a maior organização de informações, dados e estatísticas criminais em um só lugar. Isso aqui é a Gabriel como um todo. Se a polícia militar do Estado A ou do Estado B, ou a polícia civil do Estado A ou do Estado B, ou a polícia federal, ela decide usar a Gabriel por qualquer motivo, ela usa a mesma solução, é o mesmo repositório de informações, é o acesso ao mesmo perfil de infraestrutura de equipamentos e câmeras, e, naturalmente, é o mesmo repositório de placas de veículos lidas e padronizados. Isso é o que cria, no fim, tudo isso conclui, a gente começou essa história inteira a partir de um experimento, que a gente chamou de Gabriel Autoridades. Gabriel Autoridades é a plataforma principal pela qual o poder público usa e acessa as imagens e informações da Gabriel. A partir dali, de forma padronizada, a gente consegue entender toda a jornada do policial, do momento em que ele pega uma ocorrência registrada por uma pessoa qualquer, ele registra essa ocorrência com a própria matrícula, junto a Gabriel, para fazer uma requisição de imagens, e, mediante a apresentação do ofício extrajudicial para requisição de imagens, as imagens serem concedidas, então, de volta ao poder público no cumprimento legal das nossas funções, onde toda empresa, condomínio, casa, uma vez oficiada pelo poder público, ela tem o dever de contribuir com a lisura do processo investigativo. No caso da Gabriel, é a mesma coisa. Então, nós fazemos isso em escala. Então, daí surgiram as milhares de ocorrências que nós demos suporte à polícia. Hoje, na média, a gente colabora com as autoridades em mais de 10 crimes por dia. A gente lê algumas milhares de placas por dia também. A gente está falando que em poucos dias, na verdade, desde que a gente ativou o Camaleão 2, nas primeiras 50 localidades, nós já lemos mais de 6 milhões de placas. E essa conta só aumenta. Então, tudo isso significa o quê? A nossa relação com a polícia, a nossa relação com as autoridades, ela nasce, do fato, de Gabriel, ela é uma plataforma, uma ferramenta, que ela surgiu para ser um repositório único de informações para acesso por parte das autoridades competentes para resolver qualquer tipo de problema. Você falou do Gabriel OS, e onde entra o contexto aqui do Camaleão 2? O Gabriel OS é a plataforma de software que dá suporte ao hardware da Gabriel. O que a gente fez? A gente entendeu o seguinte. Muito cedo, quando nós começamos a Gabriel, a gente começou a observar que o Brasil tinha já um volume muito grande de câmeras privadas apontadas para a rua. Nossa, a primeira ideia era e se a gente pegasse essas câmeras todas, fizesse com que todas elas fizessem parte de uma rede única, e a partir dessa rede única, nós tivéssemos a capacidade de enxergar virtualmente qualquer lugar e, num segundo momento, processar essas imagens. Essa ideia rapidamente se provou equivocada. pelo seguinte, cada câmera foi fabricada em um ano, tem um processo de manutenção diferente, tem um provedor de internet distinto, e tudo isso faz com que a funcionalidade de parques como esse seja de dígitos muito baixos. Então, é no nível de que, talvez, uma em cada cinco câmeras estivesse funcionando quando você precisasse dela, e não que uma em cada cinco estivesse não funcionando, só que as outras quatro pudessem te dar suporte. Isso acontece por conta dessa falta de padronização. Então, a gente entendeu muito cedo que a gente ia ter que atacar alguns desafios. O desafio de padronização da qualidade das imagens, o desafio de padronização da equipe eletrônica, para que você padronize também a manutenção, a padronização da conectividade à internet, e a padronização de todas as ferramentas por trás, que a gente pudesse usar para dar suporte ao equipamento. Hoje, na média, a gente faz uma visita de manutenção a cada câmera, a cada camaleão, dois, uma vez por ano, que é o contrário do que a indústria faz hoje, que é uma a cada três semanas, um mês, que é algo que já é precificado por quem bota uma câmera apontada para qualquer lugar. A gente tem um ciclo de instalação que demora mais ou menos 40 minutos, porque a gente toma conta de tudo. O sistema é plug and play. O camaleão é fixado na parte privada do seu edifício, loja, casa, apontado para uma via pública e conectado ao sistema nervoso, que é o pequeno computador da Gabriel que fica logo atrás do camaleão. A partir dessa infraestrutura, ela só é possível que a gente construiu do zero um hardware autoral da Gabriel. O camaleão é uma propriedade intelectual nossa e ele existe, no fim, para centralizar todas essas funções que eu mencionei. Com isso, a Gabriel acaba operando enquanto uma rede de computação distribuída. A gente não trabalha baseado em um grande consumo de nuvem, por exemplo, para a gente poder processar essas imagens e armazenar essas imagens em larga escala. Cada equipamento armazena e processa o que ele enxerga. Dessa forma, a gente retira o custo difícil e que você carrega ao longo do tempo de forma bastante acentuada de você ser uma empresa baseada na nuvem para a Gabriel ser uma empresa baseada em câmeras inteligentes de baixo custo dispostas em locais privados apontados para a via pública. Esse dispositivo se chama Camaleão. Camaleão 2 tem como função registrar, transmitir, armazenar e processar cada uma das imagens que ele gera. Então, por processar, a gente está falando sobre a leitura das placas dos veículos. Por transmitir, a gente está dizendo que você, enquanto usuário, consegue enxergar as imagens no seu celular, na palma da sua mão, basta você clicar play, das câmeras que te pertencem, não das câmeras dos demais. Quando a gente fala sobre registrar, a gente está falando sobre as câmeras, elas filmarem 24 horas por dia a rua em alta definição e elas fazem um armazenamento local por até duas semanas. Então, essa é um pouco da estrutura de como o Camaleão 2 funciona. Ele, na prática, é a peça primeira de como ele se comunica com todos os outros camaleões, chamando assim, uma grande rede. Tudo isso vem, então, dessa padronização que a gente se propôs a construir desde o primeiro dia da Gabriel. Ou seja, tudo que um camaleão enxerga se conecta a tudo que o próximo camaleão enxerga e ao outro, e ao outro, e ao outro, e ao outro. Garantindo que você, usuário da Gabriel, anda por qualquer quadro em que a gente exista vivendo o que a gente chama de segurança em qualquer lugar. Visto que em qualquer lugar em que você esteja, onde existia um camaleão, lá a gente também, no caso, o camaleão, vê por você. Cara, que legal. Esse camaleão é mais pelo contexto da adaptabilidade? De onde veio que surgiu esse nome aí? O nome veio da cara dele. Então, é um par de câmeras, uma olhando para cada lado. São câmeras redondinhas, que no fim elas acabam emulando o que parece com o olho do réptil. Em seguida, a gente foi enriquecendo a história dele, antes de a gente batizar o camaleão de vez. Porque, de fato, ele se camufla, ele está sempre atento, ele fica sempre ali trepado em cima de uma grade, ele é discreto, ele está sempre observando tudo o que acontece em volta, exatamente como um camaleão faz. Ele está camuflado por aí, olhando por você. Agora, Otávio, você falou, óbvio, que detém a propriedade intelectual não só a parte do hardware, do software, da produção, distribuição, suporte e tudo mais. A ordem de investimento disso está mais ou menos em quanto, hein? Bom, o que a gente pode dizer é o quanto a gente captou até hoje. Então, a gente até hoje fez a captação de três rodadas. Então, captamos uma, historicamente, em torno de 115 milhões de reais, que é o valor necessário para trazer a Gabriel até onde ela está hoje, que é a Gabriel sendo uma empresa dominante em duas cidades, no Rio de Janeiro e em São Paulo, com a maior infraestrutura de cada uma das duas cidades, com mais câmeras, inclusive, do que o poder público possui, no caso do Rio, em torno ali de três vezes mais câmeras e mais de 20 vezes mais densidade de câmeras do que a Prefeitura do Município ou o Governo do Estado, atuando sempre de forma bastante íntima, tanto com a Prefeitura do Município quanto com o Governo do Estado. O nosso papel não é o de competir, é o de colaborar, é o de compor essa grande teia de segurança urbana que cada cidade possui. Esse valor foi destinado tanto à pesquisa e desenvolvimento, aos nossos times de engenharia e produto ao longo do tempo, assim como também a distribuição da Gabriel, visto que cada câmera instalada até hoje pela Gabriel é propriedade da Gabriel em cada um dos locais. dito isso, a gente cobra de cada usuário uma mensalidade, a gente não cobra uma taxa de ativação ou a venda do produto, o produto é cedido e incomodado. Então, tudo que nós levantamos até hoje foi usado para financiar a integralidade da Gabriel, tanto pesquisa e desenvolvimento quanto também a distribuição do produto. Considerando futuros, quando é que vocês vão aumentar esse raio de atuação de vocês e de repente parar aqui em Recife, onde eu moro? Eu espero que o mais cedo possível. A Gabriel, ao longo dos últimos anos, a gente gastou bastante tempo construindo o que seria uma solução genuinamente brasileira. Por que eu gosto de falar sobre isso? Porque o Brasil tem os seus problemas quando o assunto é como a gente entende uma cidade, quanto as pessoas podem pagar, qual é a natureza da interação com o poder público, para que a gente consiga criar uma solução que de fato seja sustentável para crescer e muito num espaço curto de tempo. O trabalho maior é o do começo, o de você romper a inércia e ir do zero para o um construir um produto sólido e resistente. Mas a Gabriela foi precursora em toda a agenda de inteligência artificial no Brasil. Então, antes de se discutir em larga escala AI, como se fala hoje, desde 2019, nós já nos debruçávamos sobre a pauta a partir do caminho da visão computacional, que é o processamento automático de imagem, que é um dos caminhos quando a gente fala de inteligência artificial. Então, considerando que houve todo esse tempo que nós gastamos construindo o produto, foram dois anos e meio ali, quase três, em fase pré-operacional, a gente fez um experimento de como distribuir a Gabriela com o sucesso no Rio, aprendemos muita coisa, replicamos em São Paulo, aprendemos novas lições. O próximo passo é o Brasil contar com mais camaleões em mais grades e, eventualmente, em mais postos públicos também, em mais concessões de estradas, enfim, onde quer que seja necessário você ler uma placa e identificar uma dinâmica lá, a Gabriela tem o dever de estar. Então, espero que a gente chegue ao Recife o mais rápido possível, idealmente em não muitos meses de agora, mas ainda não temos nenhum prazo para a expansão para a nova cidade, mas a gente quer fazer isso logo. Cara, é bem legal, porque dá para ter um norte aqui, porque a experiência na iniciativa pública já gera um bom caso de sucesso e inspirador para os outros órgãos também se mobilizarem. Seria uma motivação, cara, ele lá deu certo, aqui também pode dar certo, por que não? É uma ajuda? Esse caso, isso ajuda na construção do discurso? Ajuda, com certeza, né? Então, muitas pessoas, de forma errônea, usam o Rio de Janeiro enquanto uma vitrine, tanto positiva quanto negativa. Então, pelo lado positivo, é porque o Rio, por ser uma cidade muito conhecida, você é muito grande, você atuar numa cidade como o Rio, naturalmente é uma boa vitrine. Pelo lado negativo, porque as pessoas têm uma visão equivocada do tecido de segurança pública da cidade do Rio de Janeiro, que nem de longe é das cidades mais difíceis do Brasil quando o assunto é segurança pública. Tem várias cidades que são mais complexas, né? O lado bom dessa história é que o fato de que a Gabriela nasce no Rio, ela colabora de forma muito contundente com um trabalho ainda mais eficiente por parte das autoridades públicas, com uma grande adoção por parte de cidadãos privados e com uma melhora factual em relação à vida das pessoas. Existem regiões em que a presença da Gabriela colaborou com a identificação de quadrinhas reincidentes, permitindo que o bairro zerasse durante um período agora de mais de ano estatísticas criminais como um todo. Isso serve enquanto uma vitrine muito positiva para que outras cidades do Brasil também consumam a Gabriela. Afinal, se funcionou no Rio, que é uma cidade erroneamente enxergada enquanto mais insegura do que ela de fato é, deveria funcionar em qualquer lugar. Então, isso é o nosso princípio, para como a Gabriela atua em qualquer nova cidade. Os casos do Rio e de São Paulo, que são cidades notoriamente com instituições de cidades inseguras, criam um precedente para que outras cidades brasileiras sejam ainda melhores junto com a gente ao longo do tempo. Computação em nuvem? Computação em nuvem, para mim, é o presente, mas não o futuro. O futuro está em ad computing, cada vez mais. Maravilha, maravilha. Cara, adorei aqui o bate-papo do Otávio. Obrigado, sucesso aí. Quando estiver por aqui em Recife, fala com a gente aqui para a gente gravar um episódio on-premise, local. Gravar um episódio eu não quero não, eu quero tomar caldinho com você na Praia da Boa Viagem. Tem uns lugares massos que eu te levo. Muito obrigado, mas vamos gravar outros episódios com certeza. Vamos sim, vamos que vamos. E para você que está vendo ou nos ouvindo, o que você achou do bate-papo com o Otávio, eu fiquei me segurando aqui para não chamar de Gabriel, mas as coisas se confundem muito pela iniciativa e a capacidade de inovação. É um mercado bastante complexo que requer esse pensamento crítico mesmo, viu? De entender onde está o possível caminho para resolver o problema e ajudar todo mundo. Ficou curioso? Link na descrição do Gabriel para vocês conhecerem um pouco mais e de repente chegar aí na sua cidade o mais rápido possível. Se você chegou até aqui, um comentário e compartilhar esse episódio sempre vai bem, não é verdade? Te vejo no próximo episódio. E aí? Tá na nuvem?